A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está aqui na comunidade de São João, região do Sucurico e Abame. Aqui a população está com drama de falta de água. A situação aqui tinha água, quando a população utilizava um poço artesiano que abastecia a comunidade com mais de 400 famílias. Aí veio a promessa da água encanada, da Águas Cuiabá. Só que daí o início foi bom, encanação, relógio, conta. Mas a água desapareceu, parece que só vem agora a conta. E a comunidade está revoltada com essa situação. Amiga, você já fez vários protocolos e até hoje nenhum atendimento? Nada, zero. É um sonho, né? Água encanada na porta de casa. Bom, vai resolver, vai ser ótimo, excelente para todos, né? Muito pelo contrário, aí iniciou o pesadelo. É uma falta de respeito, entendeu? Porque você não consegue lavar uma roupa, uma vasilha, limpar a casa. Você tem que escolher qual serviço essencial você vai fazer hoje. Porque você só vai ter água daqui 15 dias de novo, quando vem o caminhão-pipa. Entendeu? A falta de respeito aqui está sendo muito grande com nós moradores aqui. A gente está aqui já faz dias atrás da Águas. A gente liga na Águas Cuiabá, faz o pedido do caminhão-pipa, porque já que não vem na rede, então pelo menos que eles mandem o caminhão-pipa, porque tem idoso que mora aqui, porque aqui é região de chácara, né? Então, o que acontece? Eles mesmo, por eles, não atendem. A gente tem que pedir, fazer um protocolo, e aí ainda a gente tem que ficar ligando atrás da Arsec para que a gente seja ouvido. E aí, então, fica assim, 5, 6 dias para vir o caminhão-pipa. E vieram aqui, desativaram o nosso poço, que a gente tinha água um dia sim, um dia não. Então, já que é para eles não cumprir a obrigação e fazer a gente de idiota, porque a gente paga a conta, então a gente vai reativar o poço. Porque isso é direito nosso, isso é essencial. Água é essencial. E a gente está pagando uma coisa que a gente não está tendo. Você está pagando 166 de água, mas não tem? Não tem. Na verdade, o que é que ele ia ter para pagar um treino? Mas você não pagar, vem, corta. E ele não vem nem água, caminhão-pipa mais. Eu quero reclamar em relação ao ônibus. O ônibus não entra aqui. As crianças não são assistidas, né? Pelo poder, porque nós temos um subprefeito que não assiste a gente, que conhece toda a necessidade que a gente tem. As crianças têm que sair de casa 11 horas da manhã, no sol quente, andar mais de um quilômetro. Nem a cabine lá está feita direito, só colocaram. Nós precisamos de redutor de velocidade no MT400. Já mandei e-mail para a CEMOB, já pedi. E nós estamos totalmente desassistidas nesse ponto. A minha preocupação não é só com a água, nem com a iluminação, mas também um meio de transporte, uma segurança melhor. A situação aqui na comunidade São João é complicada. Falta água, falta iluminação pública, um transporte público decente para esta comunidade que está revoltada. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Queremos atras! Queremos atras!